Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Masters EX, que é o Kalisto Flu e agora o novo time, o novo timaço. Os protagonistas tipo água aqui são os melhores a princípio que eu tenho. Então já aperte seu like, comente, compartilha, dá essa moral aqui para o canal crescer cada vez mais, estamos crescendo, graças ao apoio de vocês já passamos de 1.300, já estamos quase chegando 1.350 e o número só cresce porque o jogo cresce, vocês apoiam e isso é sensacional, sensacional, eu gosto muito, isso me motiva cada vez mais a vir trazer vídeo, trazer coisa e falei né, então estou planejando coisas aí até eu conseguir, até chegar o Legend vai demorar um pouquinho, eu vou, mas eu estou com um plano perfeito para ter o Violet no lançamento, vai ser digital, eu quero digital mesmo, eu quero ver a versão física do Legend, mas acho que eu estou desistindo também. Whatever, isso aí, isso aí é outras coisas, outros assuntos, porém, cada vez mais o apoio de vocês se faz necessário para eu poder trazer mais novidades, então, essa propaganda toda no começo né, eu tento não demorar, tento não pedir, mas às vezes tem que pedir de vez em quando, então trouxe aqui para vocês esse time, cara, aí o que eu posso recomendar, o time free to play né, não tem nenhum tipo água, então você pôr, perdão, você colocaria o time água, que não é protagonista, você pode usar até 6 né, para você conseguir a missão, usa, né, protagonista que eles vão morrer, vão piscar de olhos e vem com o time free to play, que não está difícil, não está difícil, free to play foi ridiculamente fácil vencer, entendeu? Eu mostrei, foi o primeiro time do coisa, então, é uma boa estratégia, embora ela competesse num golpe só, não que impede você fazer isso também, entendeu? Se você tiver certas unidades, do tipo água, para te ajudar, assim, formar um time assim, tentar e vai, mas se não tiver, eu tenho a Cris normal, porque eu tenho a Cris, lógico que ela está muito forte, não dá mesmo, hum, um ardor, um arrast timelines, muito mange, Eita Olha isso Arrastão Vai ser mais rápido de tudo Estou até vendo Ela bate em área Vai evoluir agora Estão mais fortes ainda Vamos lá Vamos lá Errou ainda Como? Ainda bem que errou Eu vou bater só com ela A gente vai terminar muito rápido Estar mais chuva de novo E jogamos agora O cara está errando O cara do meio Não sei como Ah, calma aí Dá ajuda Que está difícil Pronto Acabou Bastante rápido Então eu vou Finalizar o vídeo Com certos avisos Que eu vou dar Na aba comunidade Em breve Na verdade Se eu esperar mais um dia Aí eu vou dar Já fica Avisado aqui Em vídeo Se você assistiu o vídeo Até o final Você já tem esses avisos Aqui Pronto O que acontece Né Aqui ó Como eu falei Três ou mais Psycho Pass Compartilhar O mesmo tema Ou seja No total Ou menos Ou seja Pode usar até seis Psycho Pass Mas três Tem que ser do tipo água Então é aquele esquema Você faz três Do tipo água Que não são Coisa Que eu vou morrer Rapidinho Depois vai com o time Free to play Ou vai com o melhor Team que você puder Vencer Que de protagonista Que você vai conseguir Entendeu É uma estratégia Para essa coisa Tem mais 200 Aqui E pronto Aviso Vou deixar aqui Essa tela Para ilustrar Como dar musiquinha Adoro Vai ser Durante a batalha Vai ser aí Esse evento Vai ter evento Amanhã Quinta-feira E o último Evento Tipo vai ter Sábado O dia Um Pokémon Master Day E o último evento Entre aspas Vai ser segunda-feira Só que eu já aposto Que a atualização Vai sair Já na segunda-feira Se não sair Na segunda-feira Vai sair Alguma carta Alguma coisa Mas Por não ter evento Durante a semana A atualização Vai sair na segunda-feira Sem dúvida Não tem evento Semana que vem O jogo não fica Sem evento Durante a semana Nem que esteja Um evento A gente está penando aí Nem que esteja Um evento Um evento Desse gênero Todo dia Uma missãozinha Diferente Estão fazendo isso agora Está sendo interessante Isso aí E ter ajudado Criador de conteúdo Como eu A trazer coisas Diferentes Todo dia Entendeu? E também O jogo Ficar interessante Pelo menos Todo dia O jogo é casual Gente Então Ele não é feito Para te prender Por horas Ele é feito Você fazer O que você quiser O tempo que você quiser Se você quiser Fazer Só as coisas diárias E o coisa Beleza Acabou o seu dia Volta amanhã Ou Fica jogando Sem parar Ele é casual Ele é casual Não tem que entender isso Então Atualização Não sai essa semana Vai sair em breve Cara Pode acontecer de sair Cara O último dado tem amanhã Mas eu duvido Que vai fazer essa amanhã Porque tem muita coisa Ainda para rolar Entendeu? Tem evento Que vai sair amanhã Então eles não vão fazer Eles não fazem Uma atualização No dia que saiu Um evento Entendeu? É muito difícil Muito difícil Acontecer Eu acho que quando aconteceu É porque Não terei evento No final de semana Então como o evento Deles É sempre foco No evento Da quinta a sexta-feira Os eventos principais Deles Sempre são Essas datas Então eu não acredito Que vai ter atualização amanhã Se tiver Beleza Mas se não tiver A atualização Segunda-feira Dia 27 É minha aposta Pelo cálculo Que tipo O O dataminer Vai até ser maior Mas estou dando aviso O dataminer Ele está avisando Toda vez Que A atualização A próxima atualização Entra no servidor A versão 0 São 3 versões Versão 0 Versão 1 Versão 2 A versão 2 É o dia Do dataminer É o dia Da atualização Oficial do jogo A versão 0 Saiu Eu acho que foi dia 9 E toda Eu já percebi Nos últimos precedentes Toda vez que ele avisou isso 15 dias depois Saiu a atualização Porém 15 dias depois Vai ser na sexta-feira É fora da janela Então provavelmente A janela Para entrar na janela Vai ser No dia 27 É minha aposta Se eu tiver correto Parabéns para mim Eu vou começar A bater martelo Na data de atualização Graças a esse precedente Mas fica avisado Vou vir com É Além desse vídeo Vou vir com uma temporada Né Acho que é o último Tipo de vídeo Que eu tenho para fazer Sobre as unidades Desse mês Então Conto com vocês Beleza Valeu Até a próxima Tchau Foi bem longo o vídeo Estendi o vídeo Mas Se você viu até a final Você está avisado Beleza Valeu Fui